Rolândia recebeu na manhã desta sexta-feira um novo comandante do 15º Batalhão, o Tenente-Coronel José Luiz de Oliveira. Ele estava lotado no 5º Batalhão de Londrina, mas passou pela 7ª Companhia de Arapongas e também tem experiência nas fronteiras do Estado. Legenda Adriana Zanotto Sobre a violência que amedronta os moradores da cidade e traz insegurança, o Tenente-Coronel já tem um trabalho traçado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto